Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um negócio diferente Vou levar as crianças pra passear de trem e metrô Já andaram de trem e metrô em São Paulo? Conhece a minha amarela? Vambora comigo! Por enquanto tô em casa Final da Copa do Mundo Argentina 2x0 38 minutos no primeiro tempo Será que até o final do vídeo vamos descobrir se ganhou ou não? Bora com a gente! Primeira estação aqui, a estação de trem, Joventus Moca Já vieram aqui? Não! Não, né? Você já andou de trem? E você? Eu já andei de trem Você já andou de trem? Eu lembro que eu andei de trem quando eu era neném Quando eu era neném? Você não é mais neném? Eu já andei de metrô Não? Eu já andei de metrô Todo ano minha avó vai pra um lugar de metrô E aí todo ano a gente vai Quando eu entrar na estação precisa procurar a máscara Voltação obrigatória Eu tô com máscara Olha a estação aqui é um corredorzão Tem as catáquias pra saída Olha o barulho do trem Ele tá chegando já Você já andou de trem? Todo dia Trem, metrô, todo dia pra trabalhar Nossa, eu vi, ele passou daqui, ele é muito rápido Aqui é as saídas, ó Você já viu essas catáquias? Parece ser sinal de filme Sinal de filme? Olha ali, filma ali dentro Tipo o bug-bun Eu vou passar aqui pra você Você espera um pouquinho Eu? É Pode ir? Espera, vai Pode ir? Vai A gente tem que pegar a mirinha Do outro lado Então a gente vai atravessar Vamos por aqui A gente vai pegar o trem pra luz Pra luz? Pra luz Então parece que a gente vai Sentar aqui Vamos esperar o trem Papai senta aqui todo dia É aqui que eu sento É antigo aqui? Eu pego esse mesmo trem E o papai vai na luz do mesmo jeito Aqui é antigo? Ah, essa estação é bem antiga É só você ver Esse tipo de estação É a mais antiga que tem, filho O jeito dela é antigo Gente, por que aqui tem pedra? Por quê? Porque tem pedra? É Que eu saiba As pedras é pra equilibrar A linha do trem Se fosse direto no chão Afundava Aí conforme vai usando a linha Afunda Só que eles colocam outra camada de pedra E vai nivelando É legal, né? Tem uma máquina que faz isso Não é na mão Não, é na máquina? É uma máquina Dá pra ver que essas pedras São mais claras, tá vendo? Essas pedras são mais novas Eles alinharam o nível do trem Olha lá, quem está chegando? Nosso trem! Nosso trem! Depois desse trem A gente vai pegar mais um hoje A gente vai pegar A gente vai pegar a linha amarela E vai da ponta dela até a outra ponta Ó, daqui você pode pegar Pra lá a linha 7 do trem A linha 11 do trem E a linha 1 azul E a gente vai pegar a linha 4 amarela Olha como é grande a estação Ó, é ali que o papai toma um café Um café louco Vem aqui pra direita, ó Que as pessoas querem passar A gente vai tomar um café Quer tomar um café? Quer tomar um café? Ó, o que você quer? Curaçã, curaçã Eu quero curaçã Tem curaçinho, ó Mas eu quero curaçã Curaçã? Esse aqui é de chocolate Eu vou querer chocolate Não estou muito fome Não estou muito fome Não, não quero nada Não está com fome? Nem pão de queijo? Não Então, divide o curaçã Que eu acho que ele não vai comer inteiro também, viu? Ixi, está completamente curaçã Eu vou querer Curaçã Vem um curaçã desse de chocolate E um café puro, por favor Puro? Você quer um puro? Mantão guerreiro E o café que o papai sim que toma é aqui, ó E aí, tá bom? A massa é boa do salgado deles É doce E depois o de chocolate Olha o de cabraçã Gente, olha o chocolate Olha o chocolate É bom? Tá Gostoso Deixa eu ver se é bom mesmo Ó Ó Uma salada Um chocolatinho Um chocolate Quer? Quero você olhar Vai Ai, que delícia Fernando, olha pra trás e você vai ver um anime Que viagem é também Sabe o que é isso? O que? Meteor de São Paulo Você vê de tudo, filho Por que tem Até um mangá Você vê um anime andando pela rua E? Já tinha vindo Sabe como chama isso? Como? Bot's Play Bot's Play Se veste como um personagem de anime De mangá Eu mando a volta Porque pra descer é pelo outro lado Ó Deixa eu te mostrar pra vocês Que legal Que vocês nunca viram isso Ó Pra vocês entenderem A gente tá aqui, ó Na luz A gente vai andar A gente vai andar a todas as estações Até descer aqui na Vila Sônia Que é a última estação da linha A gente vai andar a Vila Sônia A gente vai andar tudo nisso Tudo nisso Tudo nisso Uma aventura em tanto Olha o mapa aqui, ó De São Paulo Do metrô Onde a gente tá? A gente tá aqui Da luz Da luz Olha pra onde todos esses lugares Que a gente pode ir Daqui da luz Ó Linha amarela, azul A linha 7 E a linha 3 Vermelha, azul E a linha 1 Tudo você pode sair daqui da luz O metrô da linha amarela tem portas A gente vai passar toda a linha amarela É, é Pra chegar na casa da moça Vila Sônia É isso mesmo Um ali na ponta Pra vocês poderem ver Ó Vou te explicar A hora que o Tim entra Ele para aqui na estação E aí abre a porta da estação E a porta do Tim ao mesmo tempo Você sabia disso? Não Pra evitar que alguém caia na linha Por isso que tem essa proteção Mas isso abre sozinho? Ela abre sozinho Então pode ter risco Não tem como passar Entendeu? Ó Normalmente a estação de Tim aqui de São Paulo Tim, metrô, né Costuma ter algumas exposições É muito comum isso nas estações Exposição de quadro De obras de arte De pessoas cantando E tocando música Sabia? Sempre tem alguma coisa assim E aqui nós temos exposição De algumas praias Olha aqui, ó Os trilhos, filho Olha a quantidade de trilhos Que tem pra cá ainda É muito trilhos De trem é muito trilho Tem muito trilho no trem Muito trilho no trem Ou muito trilho no trilho? Paralelo, primeiro Tem muito trilho no trilho Tem muito trilho no trilho Tem muito trilho no trilho Vamos sair? Vamos Vamos ficar mais perto da saída Daqui a pouco a gente vai até ali Onde a mamãe vai chegar Ó, passando a catraca A gente sai da estação Vai no cantinho Abaixo Rola a roleta Bom, galera Espero que vocês tenham curtido Conhecido um pouquinho Pra mostrar um pouco Da estação de São Paulo Que é uma das estações A mais moderna Talvez é de São Paulo Não sei como são as estações De metrô fora de São Paulo Não conheço as outras do Brasil Então Se querem é curioso Matar um pouquinho A curiosidade pra conhecer E as crianças nunca tinham passeado O que vocês acharam? Ó, gente Demorou muito pra chegar Mas conseguimos entrar hoje, gente Gostou de passear de trem? De metrô? As estações são enormes Tipo aqui, ó É gigante Parece um trem encado Parece um ginásio Foi rápido? Gostou de ir na frente Com o maquinista do trem? Gostei Gostou aqui? Deu pra ver? Que legal, né? É isso aí Espero que tenham curtido, gente E já sabem, né? Curte, compartilha Com seus amigos E não esquece de se inscrever Até a próxima Tchau Tchau Tchau